Hoje, iremos caçar, iremos procurar um monstro, um monstro maligno de gelo que atacou os meus pais, entendeu? Eles atacaram e meus pais sumiram para todo sempre. E no caso, estamos perdidos desde aquela época e fui encontrado por uma vila de uma tribo indígena, maléfica, uma das tribos maléficas, que me colocou e me prendeu. Queriam me devorar, porém, saí de lá vivo e com este cajado maravilhoso e essa máscara para me disfarçar. E disfarçaram o meu medo. E, bem, é o seguinte. Ouvi falar que nessa vila tem uma espécie de dragão que pode saber alguma coisa sobre o monstro de gelo que atacou minha família. Então, iremos encontrá-lo e descobrir o que a gente pode fazer, né? Na verdade, um amigo meu me contou que existe um dragão nessa vila e eu acho que ele pode ajudar nessa questão, né? Caraca, essa vila está toda destruída, cara. Certeza que foi esse dragão. Os dragões devem ser malignos, que nem os monstros, certeza. Tem uma armadura aqui, perfeito, tá? Vou colocar essa armadura depois. Tem uma espada aqui também, muito bom, muito bom. Tá, vou pegar isso aqui. Senhores, vou coletar isso aqui por enquanto e depois devolvo para os senhores, beleza? Tá, deixa eu levar isso aqui. E ali... Calma aí. Tem uma caverna ali. Tem uma caverna com uma logo de um dragão ali. Certeza que ele está por ali então. Cadê, cadê, cadê? Ali, tem um monstrão ali, aquele mesmo. Certeza que é aquele. Deixa eu vir para cá. Calma aí, vamos na espreitola. Vamos na espreitola aqui, pessoal, pelo amor de Deus. Calma, ai meu Deus. Na espreitola aqui, ó. Deixa eu acabar com ele. Toma! Eu errei, eu errei, droga, eu errei, troca. Eu errei, troca. Ai, vamos esconder, esconde aqui. Eu acho que ele vai... Cuidado, cuidado, cuidado. Pelo amor de Deus. Ai, ele está dormindo ainda. Vou acabar com ele aqui, ó. Vou botar um sonífero nele aqui, ó. Toma! Paralisante. Ai! O que é isso? Dardo? O que é dardo? Esconde aqui, velho, pelo amor de Deus. Ah, deve ser coisa na minha cabeça. Aham. Vou botar na cabeça dele aqui agora. Três, dois, dois. Ai! Ai! Ai, calma, 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 calma. Quem é você? Calma, 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 moço. Calma, tô... Mão na parede aqui, mão na parede. Ó, mão na parede. É o que eu estava fazendo. Meu, perdão, 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 perdão. Eu sou o dragão, perdão aqui. Perdão! Calma, calma, calma. Ó, não, não se mexe. Não se mexe. Você não vai sair daqui. Você... Ó, calma, calma aí, moço. Desculpa aqui. Não me come, por favor, dragão, por favor. Aqui, eu acabei de sair da vila, da tribo indígena, maléfica. Não me come, por favor, por favor. Como assim, comer? Eu sei. Você acha que eu não sei, não? Que vocês... Tira essa máscara. Tira essa máscara. Tá bom, tá bom, tá bom. Aqui, ó. Tira a máscara. Ah, eu tirei já, ô tonto. Ah, é que ainda está feio, mas tudo bem, vai. Ah, tá, vai. Eu sei que vocês, dragões, são maléficas e comem carne de humano. Eu tenho certeza disso. O que é isso? Carne de humano? É, eu tenho certeza que você come isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Não como. Você está confundindo com outro dragão. Outro dragão? Tem dragão que come, então. Sabia, sabia, está vendo? E você deve comer também, certeza. Sai fora. Eu, ô, como é, mano? É. Sai daí. Meu filho está aí. Meu filho está aí. Seu filho? Você tinha ali em cima, ali. Você tem um filho? Caraca. Tá, mas bem, bem, bem. É o seguinte aqui, ó. Por isso mesmo que eu não vou comer humano. Eu ouvi falar, eu ouvi falar aqui que você sabe onde está o monstro das neves. O monstro das neves. O monstro das neves? Vamos, me passa. Não, não sei, não sei. Não sei, não sei. Está viajando na minha neve, está viajando na minha neve. Me falaram, me falaram que você sabia que é algo sobre, relacionado ao monstro das neves. Você não sabe mesmo? Nada? Nada? Na dica? Na dica? Deixa eu ver, deixa eu ver. Meu Deus do céu. Cara, o que ele vai fazer? Serve aquele vizinho meu ali, ó. Aquele estranho. Vizinho seu? Está nevando na casa dele ali, ó. Só aqui que não. Vizinho está nevando? Mas nem estamos no inverno ainda. Não é verão? É, a gente está no verão ainda, né? Nem está no inverno ainda. Isso que eu achei engraçado. Tá, agora você pode ir embora daqui? Mas calma. Então, eu queria falar que eu estou perdido, na verdade. Você sabe? Alguém que pode me ajudar, por acaso, porque... Vou te contar a minha história. Vem cá, entra aqui, entra aqui. Na sua casa, na verdade. Então... Eu sou banguela. Você é banguela? Ué, você tinha tentado agora? Como assim? Eu não estou entendendo. Aqui, eu não tinha um jeito, não. Então, tá bom, então. Então, o que aconteceu? Meus pais foram atacados já faz uns meses, já. Pela tribo... Pela tribo, não. Pela tribo dos monstros das neves, né? Tipo, como é que eu posso dizer? O homem das neves. Só que ele é um homem das neves muito musculoso. E ele acabou com meus pais. E eu fui... Bem, aconteceu muitas coisas comigo. Fui parar numa tribo carnívoro. E você achou que eu que comi? Seus pais. Não, não, não. Eu não acho isso. Eu pensei que você... Você come humanos, eu pensei. Porque meus pais falavam que... Não, como humanos diferenciados. Peixe. Ah. Tá, isso aí não é humano. Isso aí é um peixe, tá? Mas... Bem, 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 bem. E aí eu estou perdido já faz um tempo, já. Que isso? Como é que você entrou aí? Tá. É... Então. Eu estou perdido já faz um tempo, já. Eu não sei por onde ir. E... Bem, sei lá. Eu vou tentar encontrar... Pode ficar aqui comigo, se você quiser. Ué, como assim? Vai ficar aqui comigo, ó. Tem três camas aqui, ó. Um, dois pra mim. Três pra mim. E você vai ficar aqui, ó, no chão. É... Bem, pelo menos tem fogueira. Legal, gostei, gostei aqui. Bem da hora, bem da hora. Gostei aqui. Não tem mais fogueira. Tem uma vela, pelo menos, aqui. Tem uma vela aqui. Que eu posso ficar com a vela aqui. Aí é quente. Não tem mais vela quente, não. Tudo bem, é aqui. Legal. É... Não, mas... Mas não vai te incomodar, não, Sr. Dragão? Hum... Do que eu saiba, não. Bem... Então... Se você ficar no seu cantinho ali, ó. Vou até abrir espaço, assim, pra você. Calma aqui. Ah, então... Bem... Caraca. Se não vai incomodar nenhum... No senhor aqui... Bem, eu aceito ficar por aqui. Você tá me prendendo, ô moço? Que isso? Não, prendendo, prendendo. É claro que não. Bem, então... Ah, sei lá. É tudo bem. Eu vou tentar, então, derrotar aquele... Vou tentar encontrar aquele... Não, sozinho! Ué... Ué... Eu posso te ajudar. Sério mesmo? Sim, você tava... Vem aqui, eu posso provar que eu não como humano e que eu sou do bem. É. Tá, é... Faz sentido, mas como você pode me ajudar, exatamente? Que isso? Ó, eu tenho poderes aqui, ó. Que isso que é esse? Ó, o quê? Esse negócio que você mostrou nas suas costas, é agora? Esse objeto? Isso aí. É meu bumbum. Quê? Seu bumbum? É? Como assim, Guilherme? Que... Como assim? O que tá falando? Tá vendo coisas, tá vendo coisas. Tá, então, tá bom, então. Tá, é... Olha aqui, olha os poderes que eu tenho, ó. Que isso? Que isso? Isso é uma bola de energia de dragão, é isso? Olha aqui, olha aquele... Aquele cara aqui, ó. Aquele cara ali, ó. Não, mas peraí, você... Calma aí, ele é humano, não é não? Qual o cara? Mas peraí, ele é humano, você vai tacar humano, tá maluco? É, eu não vou tacar humano, esse cara aqui, ó. Ah, esse daí no meio. Ah, entendi. Ah, tá. Caraca! Você soltou uma bola de fogo! Sim, sim. Ei! Ei! Cuidado! Ai, eu acertei sem querer, acertei sem querer. Meu Deus, ajuda ele, ajuda ele! Só para de tacar poder, então, maluco! É que eu não sei controlar muito bem, me desculpa. Você é maluco da cabeça, velho? Você é tão... Ai, que isso? Eu sei, eu espirrei, foi espirro, foi espirro. Você é maluco? Você é doido da cabeça? Qual que é a sua? Tá, mas eu posso te ajudar, eu posso te ajudar. Tá, tá legal. Só toma cuidado, pelo amor de Deus. Tá bom, aqui, ó. Algumas coisas que podem te ajudar também, se acaso você tiver... Você tem poder, né? Você é um dragãozinho? Não, eu não tenho poder nenhum, tá maluco? Eu sou uma pessoa normal. Aqui, ó, uns poderes pra você. Tá, legal. Cadê? Você me dá uns poderes... Ué! É a foto da sua cara? Que negócio que é esse? São os poderes? Que isso? Caraca! Eu não sei. Calma aí, calma aí. O poder de dragão é tão simples assim, é só você me dar o poder que acabou, é isso? É. Caraca! Não sabia dessa que não, essa que é novidade pra mim. Que legal, caraca, que top! Ô, deixa eu dar uma olhada na sua casa aqui. Nossa, sua casa é bonita, hein, falando nisso, hein? Que isso? Você vai mexer... Você vai mexer nas minhas coisas, não, né? Ah, mas você deixou ficar aqui, eu queria só ver, só. Ah, é verdade, perdão, desculpa. Eu só... Ué, ué, tá legal. Nossa, tem umas máquinas esquisitas na sua casa, que coisa estranha. Que isso? Máquina esquisita? Caraca! Pode tirar essa máquina esquisita. Caraca, você tem uma armadura, o que é essa armadura aqui? Posso pegar pra mim? Olha que legal. Que armadura, deixa eu ver. Não sei, encontrei aqui ou não, nesse lugar aqui. Pode pegar, não cabe em mim mesmo? É, é, eu percebi que não cabe, né? Ela cabe em mim, pequenininha aqui em mim mesmo? Que isso? Legal, ainda vou fazer essa minha máscara ainda. Eu gostei desse negócio aqui, achei top essa parada aqui. Tá, então eu quero enfrentar aquele monstrengo lá, aquele... Então vamos, vamos. Na verdade, eu não sei se é realmente um monstro, pode ser que não seja nada nela. Pode ser que lá seja um cara normal. É verdade, talvez seja uma casa de um... do Papai Noel. Vem comigo, vem comigo aqui, vem comigo, cadê? Não, não, melhor, não, melhor não, vou ficar aqui voando, tá cheirosinho aqui. Você não vai me ajudar nisso? Você falou que ia ajudar? Ah, tá bom, vou te ajudar, vai. Vai, vamos até lá, vamos até lá. Deixa eu dar uma olhadinha, só que pode ser também um cara normal também, né? Pode ser que seja um cara que ele gosta da neve só, sei lá. Então, pode ser um cara normal, entendeu? É, pode ser, mas... Eu nem perguntei o seu nome direito ainda, qual que é o seu nome? Eu sou o Fúria da Noite. Fúria da Noite? Entendi que legal, caraca. Peraí, você vai assim mesmo? Como assim eu vou assim? Ué... Vem aqui pra cima comigo. Como? Não vou, você é tonto? Você é um dragão, eu não tenho poder. Abre as asas, abre as asas sobre nós. Eu não vou, olha aqui, olha aqui meu braço. Agora eu vou. Não tem asa. O que é isso, Júlio? O que é isso aqui? Glider. É um negócio pra você voar. É isso que eu tinha falado pra você que você tava nas costas, seu pilantra. Ah, meu bumbum. É bumbum, isso que não é bumbum não, tá maluco? Que negócio que é esse? Como é que usa isso? Pra você voar. Tá bom, eu acho que eu não, acho que eu não... Eu acho que na água não... Acho que não funciona muito bem na água não, peraí. Deixa eu falar hoje aqui. Não tá voando em... Não. Eu não peço pro dragão. Ué, eu não sou um dragão, tonto. Você tá maluco. O que que você era? Você pensa o cara do dragão até agora? Aham. Você é tonto? Tudo bem, tá, vai. Deixa eu ver aqui, ó. Vou tentar aqui, ó. Voar com esse negócio que você me deu aqui. Vamos ver aqui, ó. Acho que eu fiz uma escardinha pra você aqui, ó. Vou tentar. Ih, já que eu cheguei aqui, ó. 3, 2, 1, vai. Tá bom, eu realmente não sou um dragão mesmo. Tá legal, tá legal. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vai. Lá o pé mesmo. Vou junto com você pra você não ficar triste. Acho que é melhor a gente ir a pé mesmo. Não, não. Não é porque eu... Não, é porque eu quero, entendeu? Não é porque eu não consegui. Tá maluco? É porque eu quis mesmo. Deu vontade. Dragão! Ei, amigão! Sobe aqui. Dragãozinho! Amigão! Meu Deus! Deixa eu jogar fogo nele. Vou jogar fogo nele aqui. Fogarão! Toma, dragão! Eu não sei voar, eu não sei voar, eu não sei voar. Você não sabe voar? Ah, eu tô voando. Tá legal. Tá legal. É, então vamos. Vamos na casa desse vizinho aqui. Dragão, você é meio maluco da cabeça, mas tudo bem. Tá. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Então, ele é um monstro que tem um chique grande. Deixa eu escutar esse barulho. E ele tem uns... Oh! É ele! É ele! É ele, dragão! É ele, furo da noite! É ele! Calma, calma. Eu sei, eu sei o que a gente tem que fazer. Calma aí. Acaba com ele. Dá um beijinho nele. É o quê? Dá beijinho nele. Ah! Olha essa! Você me matou, teu maluco! Eu nem sei onde eu tô. Você consegue me levar pra ele de volta? Eu sei, eu tenho o poder da mente. Calma. Tá bom, tá bom. Me traz ele de volta, por favor. Eu! Boa, 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 boa. Você me atacou, tonto. Calma aí, calma aí. Foi mal. Tá, beleza, beleza. Aqui, ó. Ele tá lá dentro, lá o pilantra ali. Soma! Ele atacou com meus pais. Foi ele que atacou, tenho certeza aqui. Absoluta. Calma aí. Calmou, calmou, calmou. Pera aí, pera um segundo. Vamos chegar até ele lá. Me ajuda, Furão da Noite, por favor. Eu vou te ajudar guspindo. Caraca, ele é muito resistente, ele aqui. Eu tô tacando meus balderes. Me congelou, filha da mãe. É, eu tô te ajudando, tô te ajudando. Boa, 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 boa. Tenta colocar ele pra fora. Fogo! Vou tentar, vou tentar, vou tentar. Boa ideia, boa ideia. Tá, tive uma ideia aqui. Quebrei a casa dele, quebrei, quebrei. Quebrou, conseguiu. Perfeito. Ai, Deus do céu, ele me congelou de novo. Filha da mãe, é esse cara aqui que fez as maldades com meus pais aqui. Calma aí, vou acabar com ele aqui agora. Vou tentar ele tirar aqui, ó, do caçudo dele. Não se preocupa, dragão. Boa, 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 dragão. Ai, ele me congelou, filha da mãe. Corre, 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 corre. Boa. Boa, boa, muito bom, muito bom, dragão, muito bom. Tá, cuidado agora. Cuidado que ele tá soltando muita água agora, dragão. Ele quer perder esse calor que a gente tá soltando nele aqui. Esse fogo. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Cuidado aí, cuidado. Cuidado, perfeito, libertou ele. Tirou, tirou ele desse lugar esquisito dele aí. Toma aqui. Vou soltar meu furacão de fogo nele. Dragão. Ai, me congelou, dragão. Me puxa de novo, dragão. Me traz aí de volta. Toma, toma essa, toma essa, toma essa. Cara, meu Deus do céu. Caraca, caraca, pera, 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 pera. Boa, boa, moleque, corte. Boa aqui, ó. Subi aqui, ó. Vamos lá. Ai, filha da mãe. Furacão do fogo. Toma, filhão. E agora? Toma, meu raio. Ai, meu Deus do céu. Ele é forte demais aqui. Ai, meu Deus do céu. Por isso que ele deu... Relaxa, relaxa. Vem comigo. Tá bom, tá bom, tá bom. Tenta acabar. Me ajuda, me ajuda, por favor, filho da noite. É muito importante a sua ajuda aqui. Caraca, ele é muito... Claro, eu tô ajudando ele. Relaxa, ô. Ajudando ele? O que é? Opa. Tá maluco? Eu falo errado. Tá, tá legal. Tá, eu vou... Aqui, ó. Ele tá com metade da vida. Você me matou. Tá metade da vida. Foi sem querer. Meu Deus do céu, você tá ajudando mais ele do que eu. Eu tô vendo aqui que é verdade. pra começar a parada, hein. Tô na frente. Bora de... Que aí, Tô na frente? Eu tava longe. Tá maluco? Tava aqui. Furacão do fogo! Toma! Receba o furacão do fogo aqui agora. Caraca, os seus poderes são muito fortes, Furo da Noite. Que isso? Obrigada. Que eu sou o Furo da Noite. Ah, não. Tá bom. Vamos lá aqui, ó. Toma o laser. E agora? Deixa que eu acabo com ele aqui. Pelo meus pós. Toma! Fogo do poder! Detonado. Pelo dragão de gelo! Não sei quem que é esse cara. Ali tá, ali tá. A vingança nunca é plena. Por que que você atacou de novo, dragão? Eu vou... Quer saber? Eu vou atacar você também, Tô Pilantra. Vesgão, vesgão, vesgão. Uhul! Velho, o cara é maluco. Você é maluco, dragão? Sou doido da cabeça. Calma aí. Deixa eu até ir. Deixa eu até ir. Vou tentar... Ah, eu não consigo dar esse paraglider que você me deu aqui, ó, parceiro. Paraglider esquisito? Não consigo não, velho. É muito difícil aqui, ó. Tá fraco, né? Que poder forte! Ele deu o bicho. Ele me deu esse poder aqui, ó, quando eu derrotei ele. Nossa, agora eu posso andar na água. Aleluia! Aleluia! Legal, gostei, gostei aqui. Mas, é... Fúria da noite. Oi. Muito obrigado, que apesar de você ter me derrotado mais do que batido no bicho, né? Tá bom, é só a casa... Foi mal, eu cheguei. É... Bem... Apesar de... Tá, legal. Foi mal, foi mal. Apesar de ter me atacado várias vezes aqui, eu... 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 Muito obrigado aqui por ter me ajudado. E outra coisa... Eu realmente posso ficar na sua casa mesmo? Porque assim... Pode, pode dormir aqui, ó. Ó, fica aqui, ó. Eu fico meio... Tá bem apertadinho aqui. É... Tudo bem. Eu não ligo assim. Tendo lugar pra dormir, você me ajudou bastante aqui. Acho que tá tudo... Tá. É... Opa! Gente, esse dragão é meio esquisito aqui, esse furo da noite. Que é meio maluco da cabeça aqui, mas tudo bem. Gente, o importante é que fomos aqui adotados pelo furo da noite aqui. Conseguimos vingar a morte dos nossos pais aqui. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, já sabe. Deixa aí o seu beijo, o like é muito importante. Bora se inscrever aqui no canal pra você não perder meu vídeo. É isso. Valeu, falou. E nunca desista de suas batatas. Tchau, tchau.